O que é louco? Meu Deus, que homem baixinho! O Rony é muito grosso, né? Ele é muito grosso! Ah, vai tomar no seu cu! Agora rolê, né? Porque no outro jogo... Eu não consigo bater essa porta, gente. Eu tô tentando muito. No outro jogo, pelo menos, tinha os passinhos no chão, né? Agora, eu vou lembrar como o caminho. Vamos lá. Ai, ai, ai! Perdi o controle! O salão é aqui. O salão eu lembro, pelo menos. Eu vou ter que abaixar um pouco o som, tá muito alto. Tá trancada? Por que que tá trancada? Eu poderia ter, apenas não. Você não poderia abrir a porta, poderia? Não entendi o que aconteceu. O que acabou de acontecer? Não dá pra ver o que tá acontecendo. Qual foi a necessidade dessa cena? Não faz nenhum sentido. A gente aprendeu isso antes. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. É, vai. Falta bem. Eeeeee! Ok. Ele tá muito fofo. Ele tá muito fofo nesse jogo. Olha as pressões dele. 1, 2, 3... Cast! Tá, esse de fato é só apertar. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Pelo menos isso. É só apertar. Só continuar batendo dano no Rony até ele cair errado. É só apertar o botão? É fácil? Tá. Vingardia mexer. Eu tenho que cantar? É IK? Por que é IK? Não faz sentido ser IK? Por que não pode ser WSD? Tem que ficar mudando? Ah! Eu travei! Nossa! Tô louco! Expelliarmus eu sei. Não sei não. Ele sabe. É um círculo. É um círculo. Caiu, mano. Não vou nem deixar ele levantar. Entendi. Mas aí eu tô fazendo isso? E ele não tá acertando nele. Meu Deus. O Rony vai vencer muito fácil. O Rony vai vencer muito fácil de mim. Na cara do Rony. Que saco! A minha vai ficar muita porra. Cala a boca. Tá meio torto a minha câmera. Vai logo, mano. Oh! Daí é injusto. Eu não sei como faz pra fazer isso. Como que ele faz isso? Ele é foda, mano. Ele chega muito perto de mim. Você não vai levantar, Rony. Você não vai levantar. Você me ensina de trilhar ou você não vai levantar. Eu juro. Eu não vou deixar isso levantar. Eu não sei como faz pra andar. Ai. Ai! Para, Rony! Você vai bater no leito? Por que ele consegue andar e eu não consigo? Eu não sei como faz pra andar. Eu não sei como faz pra andar. Eu não sei como faz pra andar. Só que ele anda de um jeito muito estranho. O Harry tá andando muito quebrado. Só que ele anda de um jeito muito estranho. O Harry tá andando muito quebrado. Vai! Vai! Ai, mano. É muito difícil andar. É muito ruim ser o KOE. É muito ruim ser o KOE. É muito ruim ser o KOE. É, Harry. Como é que esses feitiços não acertam as outras pessoas? Eu tô, tipo, claramente errando todos os feitiços. Era pra essa galera ter sido morta já. Vai, mano. Só no cu do Rony. Por que terceira rodada? Eu já venci? Eu não tenho como vencer. Ah, tá. Beleza. Ótimo. Ae, mano. Sequence mais longa é bônus de saúde. Boa, mano. 2,969. Peguei o máximo, acho. Sorte pro espiante. Caralho. Aí sim, mano. Harry! 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 É outra pistola. O Harry tá muito triste. Ah, legal. Posso ir lá? Eu quero ir lá. Eu gostei disso. Vamos lá. Eu quero assinar aqui antes. Vou me inscrever. Ah, tá. Não. Beleza. Aqui é pra quando eu quiser duelar. Entendi. Ó, beleza. Tomou um pau aí, Rony. Ok, Mickey. O que que o Rony fez? Sergou a mão do nada? Ah, é Lumos. Entendi. Vai escalar o do Dumbledore. E aí, Nick? É isso. Ah, valeu, mano. Valeu pra mim. Ah, é aqui. Oi. Nick foda, mano. Nick foda, mano. Ó, esse jogo tá muito bom. Tá muito bom. Não tem muito da história, né? Mas tipo, a jogabilidade tá muito legal. Os feitiços tão muito melhores. Os feitiços tão muito melhores. Talvez os outros filhos não podem. Você pode fazer... Mágica. Pra ver na live. Infelizmente, eu não posso fazer isso. A Amazon tá tentando, é... A Twitch, né? Tá tentando fazer com que... Quem assina a Amazon Prime tem permissão pra... Streamar o filme e ver com a análise com as pessoas. Só que eu acho que eles não vão conseguir fazer isso. Se conseguir, seria legal. Mas acho que não tem Harry Potter na Amazon. Esse é legal dos filmes da primeira última. Esse é muito legal. Mas infelizmente não tem como. Ok. Ok, ok, ok. Do nada, de graça. Mano, tá muito bonito. Comparado... Comparado aos outros, né? Mas tipo... Tá muito bonito. Tá muito bonito mesmo. Calma aí. Vamos lá, Kate, vamos lá. Não. Sai da frente, moça. Tô catando todas essas porra aqui, velho. Ah, deixa eu pegar esse daqui, Kate. Calma lá. Peguei, peguei, peguei. Eu não sei qual que é a necessidade dos jogos antigos de terem que... Fazer isso. Botar os negócios pra você catar no caminho. Não fazia sentido. É muito bom, né? O que a gente jogou. Opa. Eita, não bugou um pouco, Kate. Ai, cara... A lá na St.Crabby, isso é rápido, né? Qual o Gryffindor? Não commelho! Qual a gente jogou para a... O que é uma palhação? Não com a palhação. É isso que é insuportável. É isso que é insuportável. É isso que vai ter com um teto aqui. É isso que é tão muito bom. É isso que é muito bom. Não comencemos a equipe. Ah, é, segurar, tá bom, tá bom, entendi, é segurar. Ah tá, ela já fez por mim. Não, 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 eu fiz por ela. Ah não, ela fez por mim, calma. Pera aí, você podia fazer isso o tempo inteiro? A Kate tá tão bonitinha. Calma aí, mano, vamo lá, Kate. Vamo lá, Kate, não sei andar. Você tem que me mostrar onde é que eu tenho que ir. Nossa, peguei um monte. Ah, eu vou deixar tudo pra trás. É muito preencher só um. É muito ridículo. Tu nasceu, Astro. Não sei se você chegou a ver, não sei se você tava aí. Nasceu tu e mais uma criança. O meia-douze, meia-douze. Ó, esse cara chaco. Oh, meu Deus. Você vai ser estupefada. Quero ver quem você é. Quem você acha que você é, Kate? Eu sou a porra do eleito. Quem que você acha que é? Nossa, mas o dele é um míssil. Por que que o dele é um míssil e o meu não é um míssil? Eu quero que o meu seja um míssil também. Vamo lá, mano. Uma rolê pra só fazer os testes de quadribol? Caralho, que rolê pra chegar? Mano, que legal. A gente nunca tinha visto. Eu quero pegar esse daqui. Como que eu quero pegar? Eu quero pegar. Moça, me ensina como faz pra pegar. Eu quero que você é gay e tá falando. A cara do Rony. O Rony em choque. Pode mudar pra caça bem escura aqui. Cara, é descomportável. Se quiser, eu gostaria de ter barba, tá? Ainda bem que a Hermione tá com fundos nele. Ah, tá bom, tô jogando. Tá legal que a Gina tá sempre na frente, né? A gente nunca devia ser apanhadora, não eu. Ela sempre tá na minha frente. Deu, 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 deu. Ah, deixa eu aproveitar esse negócio aqui. Será que vai ter cena? Ô, de xinxivo foda. Deixa eu ver se vai ter alguma cena. Tá, não. Tem cena. Eu quero pegar um negocinho aqui, não. O Rony. Tá com o cofuso. A cara da Hermione tá horrorosa, mano. Acho que ela não aceitou fazer... Ela não aceitou, eu acho, participar. Por que ela tava no quinto? Mas acho que no sexto ela não aceitou. O rosto dela tá muito estranho. Ela só fica parecida com a Emma Watson quando ela tá de lado. Eu não comei aí pra sessão de... Nossa, ele de perto é muito feio. Hermione, choque! Hermione, choque! Tchau.